Bom, estamos aqui agora com a batida de caixa da Unidos da Tijuca. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, apoteose.com. Ative as notificações pra ficar por dentro dos vídeos. Se você ainda não viu o vídeo com a entrevista com o Mestre Casagrande da Unidos da Tijuca, por favor, acesse aí. Se não viu, é porque não se inscreveu no canal, não ativou as notificações, beleza? Mestre, mais uma vez, obrigado. Apresente, por favor, o seu filho, o seu sucessor. Esse aqui é meu sucessor, meu serrote número um. Vai dar uma sarapada aqui, entendeu? Sarapada não, vai mostrar como é a nossa batida de caixa da Unidos da Tijuca. Rapidinho, 103 caixas, não é isso? 103 caixas, tocadas em cima. O que eu acho muito bacana é que, o que a gente falou na entrevista, que é a uniformidade do naipe de caixa da Tijuca. Vocês fazem trabalho específico só com caixa? Só com caixa. Pô, muito bacana. Pô, caixa de 12, né? Exatamente, caixa de 12. E a Tijuca, por ter essa excelência na caixa, né? Ela faz uma divisão correta, que algumas escolas não fazem essa divisão. Então, essa divisão correta, específica, dá uma cadência incrível para a bateria da pura cadência. Estamos aqui com o Thompson também, filho do Mestre Casagrande. Thompson, fala pra gente quantos anos você tem, que ano você começou a desfilar? Então, tenho 26 anos, comecei na Tijuca em 99, na aula das crianças. Meu primeiro ano na bateria foi em 2002. Tocando qual instrumento? Surdo de terceiro já, em 10 anos. E meu primeiro ano de diretor foi em 2014. Meu pai perturbando ali pra eu ser diretor, que eu não queria ser diretor, queria tocar meu instrumentinho ali. Não, você veio em 2008 já com diretor, aí depois não gostou de ser diretor, voltou como... Como é que fala? Voltou como ritmista. Não, e dizer também que o Thompson não é porque é filho do Casagrande, não. É um excelente músico, competente, ele não queimou a etapa, foi da Mirim, ritmista. E hoje ele é diretor, juntamente com o pai dele, com muita propriedade. É isso aí, mostra a batida de caixa pra gente, da News da Tijuca. É isso aí. Essa levada é espetacular, vocês podem ver que o Thompson fez a divisão correta do partido alto. Tuc-tac-tuc-tac-tuc, como tem que ser, não acentuou no mesmo lugar. Por isso a levada de caixa da Tijuca é referência. É isso aí, gente, tem uma grande diferença entre tuc-tac-tuc-tac-tu e tac-tac-tac-tac-tac. Exatamente, muita diferença. É isso aí, obrigado pessoal pela entrevista, pela participação, sucesso pra vocês. E é isso, a ponteose.com, o ritmo é aqui. Um abraço pra geral, hein.